Música Fala galera apaixonados por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão nesse canal Maravilhoso Minis. Car Mentira Galera, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Estamos aí trazendo um vídeo diferente, uma novidade pra vocês Espero que vocês gostem, se vocês gostarem eu trago mais Por 1x43, 1x42, 1x32 Então se vocês gostarem galera, eu vou trazer mais desses vídeos, tá? E desde já, se inscreva no canal se você é novo, caiu de paraquedas Tem muitos vídeos bacanas aí Faça um tour do canal, esse canal ele fala sobre miniaturas e carros Mas no momento em carros não estamos conseguindo devido a essa situação que nós estamos vivendo mundialmente, né? E aguardo vocês galera, pra estar cada vez mais vendo esses vídeos e curtindo Participando do canal, muito obrigado, sou muito grato por todos os likes Por todos os comentários Ó, vocês são 10 galera, fica cada vez ajudando a divulgar o canal E o canal tem crescido cada vez mais, ó Muito obrigado galera E aí, não sei se vocês, esse canal já tinha acabado, né? Claro que eu amo bastante, faço isso com muito amor e carinho Principalmente porque eu gosto muito e pra vocês Galera, fica aqui esse vídeo Ah, faça aí, dá uma olhadinha no canal Tem na comunidade fotos de carros, de miniatura Na playlist eu fiz uns vídeos aí bacanas pra vocês que estão curtindo nessa quarentena E eu tô sempre, galera, deixando meu link do Instagram aí abaixo Pra vocês quiserem participar lá da página, curtir a página Porque quando chegar 10 mil inscritos Desculpa galera, tô me atrapalhando, tá a galera gritando aqui Deve ser jogo que tá rolando aí E quando chegar 10 mil inscritos, o que eu vou fazer? Sortear uma miniatura pra vocês Então pra vocês que estão participando desse sorteio O único modo de eu conseguir fazer esse sorteio é pelo Instagram, tá galera? Então vão lá, curte a página, aguarda aí Que assim que chegar 10 mil inscritos Eu quero que uma miniatura dessa aí Ou personalizada com o nome do canal Seja de um de vocês Abraço galera, tchau tchau Fui! Tchau! 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 Tchau!